Eu filmei seu vídeo, Marina. Presta atenção. Vou te mostrar aqui que eu filmei. Só que o carro tava conectado no Bluetooth. E daí a nova foto. Mas eu filmei, ó. Tá aqui, ó. Eu fiz o vídeo. Mas olha, eu tinha até feito uma introdução. Eu falei, aí, pessoal, tudo bem? Estevão Romero aqui. Fazia tempo que eu não fazia uma introdução. Vocês tão bem? Eu tô muito bem. E vocês tão bem? Depois, ó. Vou repetir o mesmo texto, tá? Pode ser? Pode ser. Depois de dois, ou três longos anos de só cripta nesse canal, a gente tá de volta com os assuntos aleatórios aqui. E hoje, por exemplo, vocês clicaram pra ver um vídeo de guitarra, que não aparece aqui há quanto tempo, Maí? Três anos. Três anos, não. Teve vídeo de guitarra antes. Ah, sei lá. Então é isso. O hotel do Eagle Guitar, a gente comprou uma quad Cortex. E daí ele chamou o Leo Saba pra explicar como é que funciona tudo. Ele falou, quer saber? Eu vou filmar. Sem cortes. Sem cortes nenhum. A Maia editou aí. Pra quem sempre quis saber o que é uma quad Cortex, o que faz, o que não faz, o que come, o que não come, o que bebe, tá aí. É hoje. Vocês vão saber. É básico, lógico, mas fala desde como funciona a estrutura de cadeia de canal e tudo mais. E até o vídeo termina com eles clonando o Orange do Tel, pra o Tel poder usar o som dele no... 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 no palco, com a quad de corte. Olha que bonito o tono, olha. É o que você falou da Orange. Quanto tempo? Nesse caso é só uma pedaleira. Só uma pedaleira, mas todo mundo usa assim um amp. É muito raro. Ele já tá aqui, então, teoricamente ele já tá aqui com uma simulação de ampli-caixa. Se ligasse agora já saia um som. Esse aqui é um Marshall J100800 2203. Ah, tá. Esse um Abrit. Então não aparece o nome da marca mesmo, não aparece? Não. É sempre assim, né? Um ou outro que eles vão botar o nome, porque tem que licenciar. Então, assim, um ou outro tem licenciado, entendeu? E é fiel pra caralho, é o Marshall. Cara, é copiado. Mas se você clica aqui, ele já vai pro... Isso aqui são os que ele vem. Isso. Esse Rose Jazz é o... É o Jazz Chorus. E é parecido pra caralho com o Jazz Chorus. Cara, é igualzinho. Cara, sabe uma dúvida que eu fiquei em volume? Por exemplo, se eu... Como é que volta pra tela que tava? O Vzinho. Tá, então, por exemplo, aqui você tem como... Aqui tá no Marshall, por exemplo. Aí eu quero mudar de música e quero tocar com o Jazz Chorus. Ou na mesma música tem uma parte que eu quero ser com o Jazz Chorus. Como é que você faz isso? Tem duas formas. A melhor forma é usar o que a gente chama de cena. Que eu vou te mostrar o que é. Tá vendo que aqui ela tá pro modo preset? O modo preset, você vai usar cada banco desse aqui pra um tipo de efeito. Então, por exemplo, aqui, ele tá só com cabeçote, caixa e reverb. Se eu for pro outro preset, o 2A, aí ele já vai pra um plexi, não sei o quê. Ah, tá. Então, na realidade, se você... Ah, deixa eu ver a parte da música que você quer o outro negócio, você muda o preset. Se você for usar o modo preset, mas não é recomendado porque isso corta o som. É, ele dá um intervalinho assim, ele faz... Ah, ele dá uma... Soluçada no som. Então, o que a gente faz? A gente usa o modo... Isso aqui é pra cima e pra baixo, é isso? Isso. Esse é pra cima e pra baixo, aqui é tap-tempo e afinador. Tá. Então, segurou, ele entra no afinador. Tá aqui o afinador. E deu... Aí ele dá tap-tempo. Então, você quer mudar o tempo do delay, você sabe o beat da música, você bate. Beleza. Porra do caralho, né? Aí o seguinte. Esse modo que tá aqui, é o modo de preset. Eu posso mudar pro modo de cena. Uhum. Aí, ao invés disso aqui, ser... Pedal? É, ser... Deixa eu voltar aqui, ó. Se eu tiver no modo preset, aqui eu subo os bancos, certo? Eu vou do 1 pro 2. Talvez valha a pena fazer isso por música, né? Não. Nem... Eu nem faria por música. Porque assim, ó. Aqui no modo preset, se eu clicar aqui, no B, ele vai pro 2... Pro 1 B. Desculpa. Só que ele também corta o som. Aqui, 1 C. 1 D. Isso. Corta o som. Eu não entendi agora o que é isso que você fez. Você tá no mesmo preset ainda? Não, eu tô no mesmo banco. O banco é 1. É, é. Você tá no mesmo banco. O banco é de 8 presets. Aqui você volta pro Marshall. Isso. Tá. E o que aconteceu quando você clicou aqui? Você pegou outra... Eu fui pra um outro preset dentro do banco. Do mesmo banco. Do mesmo banco. E ele também corta aí? Também corta. Quando você muda de preset, você corta o som. Sempre. O preset é um... Imagina que o preset ia ser o rig. Pedal, ampli, caixa. Isso é um preset. Aí você quer um outro preset com o JC... Com o chorus, jazz chorus, ao invés de ser o JCM. Então seria um outro preset. Isso é uma forma de enxergar. Aí quando você muda de preset, é a mesma coisa que você tirar o cabo de um e colocar o cabinho. Exatamente. Então tem um intervalo. Exatamente. O modo cena é você pegar todos os seus ampers... Quando tivesse tudo ligado. Tudo na mesma linha. E aí você só chaveia de um pro outro. Automático. Aí não tem corte. Tipo aquele joio lá. É, eu pensei exatamente. Um AB. Você faz combinação. Exatamente. Então, você sempre vai usar ela no modo cena. E nunca no modo preset. E aí como é que acontece no modo cena se você quiser mudar... Tipo ele tá aqui no master, se você quiser mudar pra outro amp? Aí, obviamente a gente vai configurar. Mas aqui ó, eu tô na cena A. Tá vendo aqui ó, A. E ele tá no modo cena. Quando eu vou pra cena B, aí ele ativou um overdrive aqui. Ah tá, então peraí. Já tá ali, mas não tá... Já tá linkado, mas não tá pisado. Exatamente. Aí você botou aqui... Ligou. É, então se você quer usar dois amplis no mesmo coisa, daí você tem que jogar os dois amplis nessa cadeia. É como se tivesse um caralho. É como se tivesse um outro amp aqui do lado. Exatamente. Aí ele tá desligado numa cena e o outro tá ligado nessa cena. Então, por exemplo, imagina que isso aqui é o coros. Ele tá desligado aqui e aqui o warrant tá ligado. Quando você vier pro A, ele desliga o Marshall e liga o coros. Só que isso é sem corte. Então você não tem... Vai perfeito. Exatamente. Como se fosse aquela parada lá. Aquele joio lá. Sim, exato. É, só faz a cadeia. Aqui ele não corta o sinal. Não corta. E aí você pode botar... Você pode botar... Quanto é que é? Um, dois, três, quatro, cinco, seis... Oito. Entre amps e pedais, você pode usar oito. Só que isso em uma linha. E aqui eu tenho quatro linhas. Então eu posso fazer uma combinação pra usar tudo. Imagina que você é um cara que toca com quinhentos pedais ao mesmo tempo. Você poderia botar tudo assim, tipo isso? Você pode fazer uma sequência de sinal aqui. O que a gente chama é de splitter. Então, por exemplo, eu pego um splitter aqui. É, mas não precisa disso, né? Não, não precisa, cara. Se você precisar disso aqui, você tá fazendo menos coisa do que tocando. Aí você pega o splitter, ó. Joga ele aqui. Aí ele vai lá pro outro. Aí vai pro outro. Aí, daqui, ó. Eu mando ele pra próxima linha. Entendi. Entendi. Como se você tivesse... Só que assim, se a gente estiver usando baixo e guitarra aqui também, já pega duas linhas, né? É, aí você vai ter, por exemplo, imagina que você quer usar duas guitarras. Você pode usar duas linhas pra uma guitarra e duas linhas pra outra. Não acho que vai ser necessário pelo tanto de coisa que você falou que usa. Mas imagina que sim. Então, você vai usar dois e dois. Isso aqui vai ser uma guitarra, a guitarra do níper, isso aqui é a sua. Maravilha. Léo, quero botar as duas guitarras. A gente usa pouca coisa, cabe dentro dos oito, mais o baixo. Então, sua guita, a guita do níper e o baixo. Daí o máximo que pode acontecer, é assim, tipo a combinação, tipo uma música que tem lá, tem três cabeçotes, tem delay e o caralho, não cabe tudo. Daí teria que fazer aquilo lá que você falou, daí usar um outro banco pra música. Pra outra música, exatamente. É, mas acho que na realidade não vai precisar. Mas isso, todas essas mudanças, se a gente programa o Psymagic, ele mesmo, na hora que vocês forem trocar de música, ele já manda. Ele já faz isso. Já manda. Porque assim, na realidade, na prática, vai escolher, no show, vai escolher um tipo de distorção, pra ficar consistente. Talvez um timbre meio... Crunchzinho. Crunchzinho e um timbre limpo. Eu acho que é meio que... E sendo que o timbre crunch pode ser o amp limpo com o overdrive. Ou isso. É, ou o overdrive ou o drive com menos... Mas aí, por exemplo, se eu botei o Orange aqui, a gente timbrou o Orange no som nele full. Distorção, pá, pá, pá. Se eu quiser ter uma versão dele, com menos ganho. Tem que simular outro cabeçote aqui, né? Sim. Mas é assim, você pode mudar o ganho dele pela cena. Só que se você muda o ganho de um capture, você não tá fazendo a mesma coisa do que o Elijah. Na verdade, tem que capturar ele... Com menos ganho. É o ideal. Porque o corte de ganho aqui é uma simulação que o algoritmo faz para diminuir o ganho. Muitas vezes fica bom, muitas vezes fica uma bosta. Então, é testar. Porra, cara, diminuir o ganho do nosso capture aqui ficou legal pra caralho. Foda-se. É um só. Não precisa ter os dois. Essa é a grande diferença do quad para o camper, por exemplo. Porque o camper faz a captura do amp. Do amp todo. É. No camper, você simula até... Você muda até voltagem de válvula. É, caralho. O camper agora tem aquele liquid profile que é um negócio insano, cara. E aí, nesse aqui... O que é essa aqui que tá? É como se você entrou na configuração do amp. Aí você se envoltou. Eu tô pensando aqui o seguinte. Por exemplo, na realidade, na prática, cara, é o que eu te falei. Eu uso um delay, um phaser, um oitavador de pedal. Aí som... Acho que dá seis, tudo. Som com distorção, som com crunchzinho, som limpo. Delay, phaser, qual foi o que eu falei? E o oitavador. São essas seis coisas que eu uso no show inteiro. Só que as combinações são diferentes. Tipo, o tempo do delay é diferente. E aí, como é que... Será que dá pra usar, tipo, uma cena só o show inteiro? E aí eu coloco, sei lá, aqui vai ser o delay com o phaser num tempo tal. Aqui já é só o delay com o outro tempo. Dá. Aqui, isso aqui é assim, ó. O que você perguntou, eu vou só voltar pro preset no estado original dele. O que é que acontece? Esse banco que a gente tá... É que eu mexi no volume. Esse banco que a gente tá, ele é o banco factory presets. Então isso aqui, tudo que eu fizer aqui, por exemplo, se eu vier aqui, ó, mudar qualquer coisa, colocar outro ampli, ele não me deixa salvar. Então esse banco, ele é sempre igual. Igual. Isso é só pra você ter os bancos de full da Quad. Imagina que a gente veio aqui, ó, e agora você foi pro my presets, que aqui é onde vão estar as suas coisas. O factory presets, imagina que é demonstração, é pra quem não quer mexer em nada e vai estar sempre igual. Então beleza, você veio aqui no my presets e veio um... Agora você vai começar uma história aí. Exatamente. Eu vou pegar um ampli qualquer aqui, sei lá, qualquer coisa, Bognor Uber Clean. Aí eu vou colocar uma caixa pra não ficar sem... não ficar o som do ampli sem caixa, qualquer quadro de 12 da vida. Beleza. Aqui eu vou colocar, sei lá, um overdrive, qualquer também. Vou mover ele pra cá e aqui eu vou colocar um delay, vai. A ordem, a ordem que você tá colocando faz diferença ou não? Faz. Faz. O delay antes da distorção não é tão legal, mas não tá errado. Você gostar do delay antes da distorção... Exatamente. Isso aqui é como se o delay estivesse no loop do ampli. Você pode colocar ele aqui depois da... antes da caixa, do jeito que você quiser, cara. Não tem regra aqui. Dá pra fazer bypass também. Exatamente. Fazer um monte de coisa. Aí beleza. Imagina que isso aqui é seu... é seu... seu... preset, né? Só... E aí você quer... Pô, eu quero no... na cena que eu tô tocando só com... com distorção o delay desligado. Eu não quero o delay ligado. Como que você vai fazer isso? Você entra aqui no delay. Qualquer parâmetro que você quer que seja alterado durante uma cena, você tem que marcar ele pra ser alterável via cena. O que é que significa isso? Se você segurar em cima do parâmetro, ele vai aparecer um quadradinho. Tá vendo que vai aparecer um quadradinho aqui? Isso aqui é o on-off. Então o que é que eu tô dizendo aqui pra Quad? Que o meu parâmetro de on e off do delay vai ser comandado via cena. Caralho, peraí. Tu tá entendendo tudo? Então fala de novo aí. Ó, eu habilitei o estado do delay de ligado ou desligado pra ser alterável via cena. Isso quer dizer que ele vai mudar como? Vai mudar quando eu pisar? Quando você definir. É, na verdade não vai mudar. O que ele tá falando aí é só. Esse parâmetro, on-off, é configurável nessa cena. Entendeu? Tá, entendi. Você pode fazer isso com todos os parâmetros do delay. Ó, eu vou voltar e vou te mostrar que você vai entender aqui agora. Ó, a gente tá na cena A. Certo? Se eu for pra cena B, o delay continua desligado. Aí eu vou usar dois exemplos. Primeiro eu vou te mostrar. Aqui você mudou de cena, então? Mudei de cena. Ó, tá vendo? Cena B. Tá. Cena G. Cena H. Tá, você tem oito cenas por preset. Então você consegue ter seus delays. Oito variações, oito combinações. Então, que pode variar o andamento do delay, se tem um negócio desligado, o outro tá desligado, se é o ampli com distorção, o ampli clean. Você tem oito combinações disso. Tá. Por preset. É dentro dessa cadeia que você montou aí, né? São esses oito que tem, que aparecem aqui, é isso? Não, são esses oito aqui. Outros oito. Que são variações que eu posso fazer com esses oito que estão aqui. Exatamente. Imagina que você tem trinta e dois blocos aqui. No pior cenário do mundo. Não, na verdade, o de ser oito lá em cima e oito aqui embaixo é coincidência. Exatamente. O de trinta e dois, que eu digo é assim, você pode ter trinta e dois dentro desse... Você pode ter oito combinações com tudo isso no estado que você quiser. É meio complicado, mas é muita coisa. Mas é foda pra caralho. Aí, ó, por exemplo, você tá aqui na cena A. Tá tudo igual. Tá vendo? Se eu mudo pra cena B, nada mudou. Aí, beleza. Léo, eu quero na cena B o ampli desligado. Então, eu vou vir aqui, tô na cena B, desliguei o ampli. Mas repara que ele não tá marcado pra ser alterado via cena. Beleza? Se eu voltar aqui pro A, ele continua desligado, mas o seu intuito é que no A ele esteja ligado e no B ele esteja desligado. Certo? Então, se eu não marcar o parâmetro de liga e desliga dele pra ser alterado via cena, se você desligou, ele tá desligado no preset. Geral. Então, agora, ele tá sempre desligado, certo? Eu quero ele ligado no A e desligado no B. Certo? Dois cliques, ele liga. É a mesma coisa. Ele lá é ligado. Agora, desligou. Porque eu marquei pra que o estado de on-off dele seja alterável via cena. Por que eu tô te explicando isso? Porque, Léo, no preset A eu quero ganho no 5,5, mas no preset B eu quero ganho baixo. É que nesse caso aqui você tá usando o emulador do AMP, né? Se a gente estivesse usando o... O capture, ele vai ter um pouco menos de opções aqui. Aí o ideal, na realidade, enfim, já é aquilo que a gente falou, já captura do jeito que você quer usar. Exatamente. Exatamente. Então, por exemplo, você quer na cena A o ganho em 5,5, tá? E na cena C o ganho em 4, pra ser um negócio um pouco mais cleanzinho. Ó, eu vou voltar pra cena A e ele tá aqui 5,5 o ganho. Se eu alterar o ganho aqui pra 4,5, se eu vier aqui pra cena C e alterar pra 4,5, ele vai ficar pro preset inteiro. Então, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso vir aqui no ganho, segurar o dedo em cima, aí ele aparecer... Sempre que aparece... Esse negócio dos 4, né? Coisa assim, e a referência que você tá... É referência da cena. Tá. É esse mesmo ícone aqui. Então, agora, ele vai guardar o estado dele por cada footzinho aqui. Entendeu? Então, por exemplo, ele tá 5,5 no A, que é o default dele pra tudo. Mas no C, eu quero que 1, ele esteja ligado e que o ganho seja, sei lá, 1,8. Beleza. Aí, então agora ele já tá de um jeito no mundo. 1,8, 5,5. 1,8, 5,5. Sena A, sena A, sena C. Saquei. Por que que eu tô te explicando isso? É um pouco complicado, mas você consegue ver a partir disso que você consegue alterar tempo, repetição, se você quiser. Qualquer parâmetro. Qualquer parâmetro alterável. Então, na realidade, eu acho que é... Cara, é muito doido, né? É a maneira que você vai organizar, na verdade. Então, pode ser se eu quiser... Você mudaria numa parte da música, então, que agora eu quero que entre o canal limpo, eu quero que entre o amp limpo. Você faria desse jeito? Sim. Sempre. Se for mudança dentro da música, sempre sena. Porque lembra do que o Estevam falou. Se você vai mudar o preset, você tá tirando o cabo de um lugar pra colocar em um lugar. Tipo, eu tiro aqui. Beleza. Então, aqui ele já tá desse jeito, né? Tipo, no show, na realidade, é só... Já tá acontecendo. Isso aqui é só um exemplo, tá? A gente vai fazer e vai configurar tudo certinho. É, muito doido mesmo. Isso aqui, na verdade, é... São oito... Oito, como se fossem oito combinações que você pode fazer numa... Exatamente. Numa cena. É, daí pra ficar comodo, normalmente você põe os que você mais usa aqui embaixo, então, não pra você assim, mas pra ficar mais... Na realidade, eu acho que é o delay. A única coisa que muda pra mim é tempo de delay, na verdade, mesmo. E estado, às vezes, do, sei lá, do octaver ligado, desligado. Exatamente. Eu acho que a boa vai ser, talvez... Até daria, teoricamente, eu acho, pra fazer pro show inteiro um negócio só. Sim. o show inteiro. Cara, pelo que você falou, que você usa, a não ser que, por exemplo, você tenha um set de mais que oito músicas e que não tenha nenhuma repetição de estado nas oito. Por exemplo, da música A até a música... Da música 1 até a música 12, são oito... São 12 tempos de delay diferentes, são 12 combinações de pedal diferentes, aí você precisa de dois pra sete, só que aí você muda no meio de uma música pra outra. Você não vai mudar durante a música. É, é, é. Você troca o preset de uma música pra outra. E o volume do amp? Tipo assim, ele já... Se ele sai dos... A gente vai capturar aqui com a distorção, vamos dizer que a gente captura o Orange e o Vox, por exemplo. Ele já chega ali o volume um perto do outro na hora que você mudar de um pra outro? No processo de captura, a gente tem um... Não um limiter, tem um limiter também, mas a gente tem um... Porra, um threshold de sinal você consegue ver aqui, ó. Você tá... Porque assim, uma parada que rola direto é tipo assim, cara, porra, alguém esbarrou no volume da guitarra limpa. Aí... Cara, não, aí você tá lá no meio do show e clica na limpa e passa voando. Ah, ou então... É. Aí fala assim, caralho. Não, mas isso daí fica salvo, é aquele parâmetrozinho ali. O volume, o volume você regula ali, acho. Salva o outro. Os problemas que isso aqui elimina é isso, que é a consistência do bagulho é, cara, surreal. Se você abaixar o volume aqui, você abaixa de tudo. Esse volume é o output geral de saída, assim, né? E você deixa ali normalmente no 100 direto. É, eu deixo no tal. Mas tem gente que gosta de usar... Porque não, né? É, tem gente que gosta de usar um pouco aqui. Eu acho que... Eu, na minha experiência, eu gosto mais de usar com ele no tal. O sinal vem... Vem cheia onde? Vem cheia onde. É, pra não ter dúvida, né? Na Clipta, que são duas guitarras, a gente deixa tudo em 100. Porque daí o cara do PA sabe que as duas são em 100%, né? É, tem uma diferença mínima porque um é captador ativo e o outro é passivo. E elas usam dois quadros, então? Dois quadros. Cada uma usa o seu. É, mas elas mudam no pé, né? Não tem clique. Se vocês vão clicar, não tem porquê usar. Cara, com o Sci-Match, você não vai precisar se preocupar com nada. Você nunca mais nem vai ver a quadro também. É, não. Isso é um sonho, né? Tipo, entra a parada na hora. Cara, mas é factível. Porque ele roda uma track mid. Então, o que a gente vai precisar fazer, a gente não vai conseguir fazer nele. A gente vai ter que imputar a track mid para cada faixa que tem de VS. Então, tem que ter o software dele e aí a gente imputa essa track mid lá. O que a track mid faz? Em cada região dela, eu posso mandar comando. Então, eu posso mandar um milhão de comandos ao longo da faixa inteira. Então, por exemplo, sei lá, no minuto 1, certinho da manhã. Pode mudar o meu pedal do nip, pô, tu, foda-se. Você pode mandar para uma caralhada de coisa, porque a quad, ela tem mid in e out. E esse mid aqui é true. Então, eu posso mandar um cabo mid entrando aqui com vários canais mid diferentes. Então, cada dispositivo vai estar no canal, a sua na 1 e a do nipper na 2, por exemplo. Vem o sinal do canal 1 e 2 aqui, ela recebe o do 1 e ela passa o do 2, o canal 2. Como se fosse uma corrente, né? É, exatamente. Um chain. E aí, você muda tudo junto. Isso não tem delay. Você mandou, ele muda tudo na mesma hora. Então, você controla tudo. Você não precisa mexer com... Cara, vamos tentar fazer essa ponta para começar a ver a parada funcionando. Cara, depois me manda esse vídeo aí, porque... Caralho, então, eu fiz, acabei de fazer um conteúdo aqui, Quad Cortex for Dummies aqui. Esse cara não. A Yara é a simulação de caixa. Ah, tá, tá. Então, o que acontece? Todos esses controles aqui podem influenciar no resultado, na saída. Ah, entendi. Aqui é diretão. É o que vem do amplo e vai ir para 1 direto. Então, a gente vai usar isso só para ser mais fácil. Não é que isso aqui não funcione para isso, tá? É, mas assim, o que você fizer aqui eventualmente vai... Dá para fazer. Dá para fazer. É só para ser mais simples o processo. Ah, eu não criei a conta, né? Tem que criei a conta do... Ah, era bom. Isso aqui é o mesmo, só que esse aqui é analógico, é isso? Esse aqui é analógico. É, não, é que não tem... Ele tem menos recurso do que esse. Ele é uma versão meio... Então, é que não tem IR esse aqui. Exatamente. Então, não tem a parte digital. Isso. Obrigado. Isso aí. A válvula está chegando aí? Não está vermelhinha, não. O speaker out passa aqui e ele... E aí vai para cá. E aí vai para cá. Então, o canal do ampli está chegando aqui e saindo por esse cabo aqui, ó. Tanto que se eu fizer isso aqui, ó... Toca aí. É o volume da caixa. É o volume da caixa. Cara, deixa eu contar uma coisa. Essa interferência, por exemplo, eu não sei se é da minha guitarra, mas a gente tem esse ramo em direto. Isso aí vai também? A gente vai tentar limpar. Isso aí, geralmente, o que que é? Capitador single tem a tendência a dar mais... E energia. Cara, isso com o tempo piora do captador ou não? Pode ser que sim. A fiação vai piorando... Mas eu acho que tem as energias também, porque a gente estava... Outro dia que meia-molher o interpeu a parada já mudou. E é foda, porque São Paulo, em qualquer lugar, a energia... Agora, o que a gente precisa fazer são duas coisas aqui na Quad. Antes de qualquer coisa, de começar a capturar, conectar ela na Wi-Fi e colocar sua conta aqui, porque aí a hora que a gente fizer o capture, ele fica associado na sua conta. Bom, é tipo assim, já está timbrado o amp e já nem vai ligar mais... É, aí está tudo certo. Não precisa preocupar com nada. A gente só vai mudar o cabeamento na hora de fazer o capture aqui. Para iniciar, você vem aqui, new neural capture, aí ela vai mostrar o esquema de ligação. Aí o que que a gente vai fazer? A guitarra vem no input, então você vai ter que pegar mais um P10, plugar a guitarra aqui, no input 1. Isso. Beleza, então vamos lá. Neural capture, conecta bichinho. E o que vai para o amplificador pode enrolar também, não? A gente vai pegar ele aqui, já já. E a gente precisa daquele XLR. Que qual que é o esquema? A guitarra entra aqui, a Quad mede o sinal, manda para o ampli, o sinal volta do ampli via esse XLR ali que está saindo do... E aí ela copia. Então, a guitarra está ligada no input 1. Beleza. Aí o próximo passo, é só seguir aqui o tutor. É bem simples, cara. Aí ele está dizendo, como que a gente tem que ligar. É bom ter uma interface de áudio conectada e monitor para ir monitorando. Se não tiver, dá para conectar o fone. Eu trouxe NIR aí, tanto universal quanto... Só para a gente sentir... Sentir isso. Ou pega um fone. Ou pega um fone. Aí beleza. Aqui o que ela está dizendo é só sobre conectar as saídas. Para o input do ampli, sai o capture out. Então, o cabo que vai no input do ampli, sai dessa... Desse output aqui. É o capture out. Ele dá o mapa certinho. Certinho. Não tem erro. Beleza. Então, conectado. Agora a gente tem que voltar o sinal do ampli para cá. Próximo passo. Que vai ser o sinal do torpedo. Exatamente. Aí a gente vai conectar aqui no input 2. Então, as conexões estão feitas já. Próximo passo. Uma vez que as conexões estiverem todas feitas, a gente já pode seguir para fazer o capture. Bora lá. Então, aqui a gente tem alguns detalhes que a gente tem que observar. Primeiro, o input 1 é onde está a guitarra. Esse aqui é o input 2. O input 2 é o que volta do ampli. E tem um grande detalhe que muita gente apanha para caralho nisso. Como o input de volta é um XLR, eu tenho que marcar aqui como mic. Se tiver como instrumento, ele só entende o P10. Então, não vai voltar sinal se a gente não mudar isso aqui para mic. Isso precisa ser feito. Se isso aqui fosse um P10, deixa aqui em instrumento. Está vendo que ele muda até um relêzinho, é um relê interno que faz essa... E esse utopedo, ele vai estar simulando também uma caixa já? Não. Não. É o som crudo ampli. Aí depois a gente vai colocar a caixa que quiser ali. Exatamente. Que é a melhor, a forma mais recomendada de capturar. Toca alguma coisa aí. Mas vai sair ali no... Tem que tirar do stand-by. Parece que aumentou o... Parabéns. Aumentou o P10. O input level aqui, toca... Então, não dá a ver. Tenta o... Desculpe a ver. É o que é só que você faz. Vamos lá. Então, não dá a ver. É o passo de baixo. 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 O que que é isso aí? Esses cortezinhos são do alto 7 O alto 7 ele tá entendendo os volumes Tanto que tá chegando da guitarra Quanto que tá voltando do amplo E nivelando sozinho A gente pode nivelar na mão Mas ele faz isso sozinho Você tem que tocar até ele estabilizar o volume Ele ainda não entendeu o suficiente para o alto 7 Ele tá demorando pra caralho Vou tirar o alto 7 O nível já tá Ele ficou num nível que tá bom Vamos fazer a primeira captura E aí a gente testa Agora vai sair barulho pra caralho É, quer diminuir o volume ou... Não, pode deixar Pode mandar ver? Pode E aí a gente testa O que é isso? O que é isso? Ok, é humbler Eu vou dar um bom O que é isso? Não? Eu vou dar um bom Se você tá igual eu não sei, mas tá bom pra caralho. Mais do que tudo é a sensação de tocar, assim, como é que é que é que é isso? Agora faz aquele lance lá, abre ele aqui e tira o ganho, pra ver se fica parecido ou sem ganho, entendeu? Não tem como né, porque é a referência, mas assim, mas fica um outro crunch, porque aí o que a gente tá fazendo no cap, o algoritmo tenta mexer naquilo. Cara, mas assim, ele não ficou limpo, mas... Ah, ficou menos... Ficou um crunchinho legal. Ficou um crunchinho legal. Acho que achei até mais legal com um pouquinho. Como se fosse um crunchinho legal. Vou reverter aqui os passos. O cabo aqui volta pro input. Olha a cor desse carro É muito azul É mais azul que aquele ali Chegou aqui meu sanduíche É uma lasanha empanada dentro do pão E ainda tem um ovo frito de bônus aqui dentro Ovo frito de bônus aqui 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 Ovo frito de bônus aqui